Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje a gente tá com uma coisa bem diferente aqui ó Hoje eu quero fazer um review pra vocês Desse colete tipo armadura Hero Biker Bom gente, a gente tá aqui no verão, nesse calor do inferno E cara, usar uma jaqueta de couro, usar um macacão Por mais que ele tenha ventilação, é muito quente Mas muito quente mesmo Por isso eu tava sentindo uma necessidade de comprar algo mais fresco ainda Mas que não me deixasse sem proteção Eu queria ter a sensação de andar de moto, de regata Porém, com toda a proteção que uma jaqueta ou um macacão ia me dar Por isso eu optei por esse colete E cara, olha que sensacional Ele tem esses feixes aqui pra abrir Tem um zíper É como se fosse uma jaqueta E aqui ó, ele tem todas essas proteções Então ele tem aqui a parte mais dura pra receber impacto Atrás, aqui tem a parte pra absorver o impacto, né Aqui ó, ele é todo de telinha furada, ó Olha lá, ó Então ele é inteiro ventilado É inteiro, inteiro, inteiro Até aqui ó, debaixo do braço é aberto, ó É pra ventilar mesmo Aqui ele tem esses ajustes de elástico, ó Aqui ó, no braço inteiro, no ombro Aqui ó, tem esses feixezinhos Nas costas Inclusive, nas costas Ele tem outra coisa muito interessante Ele vem com protetor de coluna Aqui ó, a tela é no cox, ó Então ele protege muito mesmo Tem toda aquela espuminha pra amortecer Aqui A gente tem, ó Protetor de coluna articulado Olha lá, ele é um protetor de coluna mesmo Aqui tá, ó Meio que grampeado aqui atrás Aqui ó, a parte dos feixes pra ajustar Você puxa aqui, ó Ele vai ajustando Pra que isso tudo fique bem fixo no corpo Aqui também a gente tem esses elásticos aqui em volta Então assim, na hora que você veste ela Mas encaixa perfeitamente no corpo Aqui também, se você quiser tirar o protetor de coluna Pode tirar tudo, né Pra lavar e tudo mais E assim, o foco desse colete é motocross Mas nada impede que você use ele no dia a dia Porque ele vai te fornecer toda a proteção Que uma jaqueta tem Até mais, né Porque tem muita jaqueta que não vem com protetor de coluna E ainda é extremamente aleijado aqui, ó Ele vai ventilar muito Então pra esse calor, pra esse verão que a gente tá passando Isso aqui é uma ótima opção E ó gente, eu achei mais coletes do mesmo tipo dele Todos na mesma faixa de preço Eu optei por esse Porque eu recebi um atendimento melhor da loja Que me vendeu Mas todos eles oferecem o mesmo tipo de proteção Tem essa proteção no cotovelo, o ombro, o antebraço, né Tem a proteção no peito E a proteção nas costas, na coluna inteira Aqui também, ó Na manga, eu achei bem legal Aqui, ó Quando você veste, você deixa o dedão aqui pro lado, né Eu vou fazer em breve um teste Andando com a minha moto, com o escolete Pra mostrar e pra gente testar o tanto que ele vai conseguir arejar Se ele vai incomodar, se ele não vai incomodar Se ele vai servir pro propósito que eu quero E espero que dê certo Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!